Oi gente tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a Deus então venham com abertura de caixas o Boticário né muitos kits já do dia dos pais né já estão à venda abrir as caixas aqui né deixa aberto porque para facilitar aqui né para gente né é ver aqui que vem sacolas da Eudora quatro sacolas da Eudora eu peguei algumas né alguns produtos da Eudora também e aí peguei gente aqui olha o kit Quasar né peguei até a revista aqui para a gente ver os valores que eu já falei para vocês os valores dos kits né no dia dos pais já era para deixar de saber né mas enfim essa sou eu vocês já sabem como eu sou vamos aqui aos kits né então gente que Quasar ele tá o 159 e 90 aqui para vocês né aqui então peguei um ai 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 1 2 3 4 4 kits Quasar eu não investi em kits não gente realmente eu não tava pensando em investir em kits porque assim é dia dos pais assim não tenho assim muita procura sabe ultimamente assim os kits eu sei mais ou menos os kits fazem sucesso né então quando eu olhei assim logo assim não vou pegar kit não mas aí quando eu vi os preços porque assim tava com desconto muito bom para pegar e antecipadamente né estamos esse pedido eu fiz bem no comecinho do mês então assim tem um não tem muito tempo não para o dia dos pais né pensando minha coisa eu pensei que tinha muito tempo mas o dia dos pais já tá ali né e aí é eu resolvi pegar alguns né porque no dia da que dia foi de namorados eu não peguei kits e assim do boticário natura eu peguei kits no dos namorados mas o boticário não peguei e aí de última hora sempre vem alguém procurando kits querendo a revista e aí não tem mais né gente não pegar no começo né não se não pegar um ciclo antes né no ciclo assim próximo não consegue mais não e aí eu peguei também esse kit arbo esse kit arbo também tá bem interessante mas eu peguei só um tá ele de kits aqui que eu peguei só o mesmo né sem me empolgar deixa eu ver aqui kit arbo então o kit arbo tá R$198,90 mas são dois gente ó são dois arbos o tradicional e o arbo gente eu tô sem óculos mas gente não dá como é que a pessoa né como é que a pessoa é assim né não traz óculos enfim mas são dois arbos se não me engano é o arbo parece um reserva né enfim vou colocar aí na tela qual é o arbo depois tá aí eu peguei só um nesse arbo e peguei esse kit aqui que eu achei que tá muito bom esse aqui é o celebre celebre sua força que tava no preço também muito bom gente aí eu disse não tem que pegar alguns né porque tem gente que procura esses kits mais baratinhos né um presente mais em conta deixa eu ver aqui o valor do celebre que aí eu faço pra vocês lembrando né gente que esses valores também pode variar né de região pra região então esse kit celebre tá R$99,90 ó vem o celebre mais o desodorante eu peguei eu peguei eu peguei aqui três mais um quatro celebre e aqui as caixinhas né e aí aqui tem mais kit deixa eu jogar a cadeira pra cá peguei peguei esse kit esse kit é o qual gente deixa eu lembrar aqui deixa eu lembrar que nem eu sei vem com a mochila gente uma mochilinha pequena assim sei lá o que que é isso deixa eu olhar aqui na revista eu nem tô achando gente que kit é esse pelo amor de deus socorro acho que é o kit egeu será é o kit egeu esse kit aqui ó gente egeu egeu tradicional né gente que ele geu muita gente gosta tradicional saiu depois voltou né pena que o egeu uma né não gostou mais eu tava no preço também maravilhoso fechei a revista né e pra caramba o egeu tradicional tá R$159,90 então vem o egeu e o que gente eu fazia a pessoa assim ó não sei o que é se é um shower gel ou se é um pós bala mas eu vou colocar aí na tela pra vocês então vai bem bonitinho esse kit assim ó com essa mochilinha peguei alguns que o preço tava bom peguei quatro quatro kit do egeu quatro eita vou voltar pra cá pronto aí os kits foram só esses aí eu peguei gente o Quasa Quasa não o Arbo tava em promoção né eu peguei dois porque é sempre bom ter né sempre alguém procura e aí peguei lançamento também é o Volpe o Leque gente a gente vai precisar pegar o Arbo não tem jeito prontinho gente a pessoa tem óculos e não pega né então é o ah gente eu tô inventando o nome né Volpe Black Volpe DNA que é o lançamento da Eudora né esse aqui então ele tava na promoção né comprando cinco eu ganho um ganhava um então peguei cinco lançamento peguei cinco e ganhei um aqui ganhei um porque comprei cinco e aí comprei peguei também esse aqui né o lançamento tá todo mundo falando o Morango Rubi também tava na mesma promoção comprando cinco eu ganhei um quatro cinco e aí ganhei um Morango Rubi que eu confesso gente que eu ainda nem sei qual é o cheiro disso aqui sabia deixa eu pegar aqui eu não tá bem lacrado no Morango Rubi não tá bem fechado já quero e aí ganhei aqui de de brinde né por pedido tipo o ameixa negra que é sabonete que é sabonete eu acho sabonete não é o aqua gel hidratante o hidratante aqua gel do ameixa negra eu amo ameixa negra gente deixa eu ver se o cheirinho é igual amo ameixa negra gente amo ameixa negra e ganhei também um free hugs né por pedido né pela a gente fala eu não ganho nada do Boticário gente mas assim eles colocam um limite bem alto né pra você ganhar algum produto então assim esse produto esse pedido aqui foi eu não lembro ao certo não sei nem onde eu joguei a nota mas esse produto foi mais de 2 mil reais foi por volta de 2 mil reais então não gente foi mil e oitocentos e alguma coisa agora que eu lembrei então assim eu já tinha feito outros pedidos no ciclo né então isso pra ganhar esse free hugs e esse aqui né então foi um pedido considerável né não foi o máximo né o máximo são outros produtos mas aí como o pedido foi um um pouco grande já tinha feito outros pedidos no ciclo eu ganhei esses dois e outra coisa gente que eu achei um absurdo que eu só prestei atenção é que me veio a mente agora quando eu peguei essas sacolas da da Eudora né que agora que eu percebi gente que não vieram sacolas né que lindo né gente não veio uma sacola do Boticário né que coisa entregar os kits como na mão gente na mão é sério isso gente eu nem percebi eu abri a caixa né olhei conferi estava tudo certinho conferi a nota né do meu pedido mas eu nem nem me passou pela mente que não tinha vindo sacolas do Boticário quer dizer ai gente eu acho isso uma falta de respeito né porque é tudo bem eles tem um limite de sacolas acho que são não sei quantos seis produtos você ganha duas ou três sacolas não lembra ao certo tudo bem reduzido mas poxa kit gente kit tinha que vir sacola não é possível não veio uma sacola pra kit eu vou entregar os kits das pessoas na mão né ou na sacolinha de supermercado né enfim tá difícil né tá tão difícil e olha assim que eu vou relevando né vou relevando mas essa eu vou reclamar lembra que no kit dos namorados também não veio sacola aí você tem que ficar reclamando você tem que ir lá na central pegar enfim né sempre tem que dar algum probleminha né gente mas vida que segue por isso que assim os kits da natura realmente são né vem separado não vem essa coisa assim muito né mas vem a sacolinha certinho eu até prefiro gente porque é bonitinho essa cola sendo bem sincera assim os kits naquelas caixas né numa caixa assim né realmente é bonito é uma tensão mas por exemplo eu tenho um kit aqui do do Malbec eu tenho um kit Malbec que foi do natal ainda que eu não consegui vender então assim pra desvender é ruim pra desvender ô gente ia falar desmembrar pra desmembrar é ruim porque assim você vai vender o produto sem caixa né então eu prefiro assim como a natura faz né que vem os produtos individuais assim suas caixinhas e a sacolinha então tá ótimo vem tudo bonitinho não tem um problema com esse negócio de sacola com a natura mas o Boticário volta de meia tá dando um problema então mas enfim vou reclamar né ver o que é que dá porque fica difícil entregar minha sorte que muitos produtos aqui eu vendo pela internet então você não envia sacola se o cliente não pedir né às vezes coloca lá manda sacolinha que é pra presente eu mando mas assim normalmente não envio né porque assim até na própria loja do Boticário online você compra não vem sacolinha não né então geralmente eu não envio sacola né quando é assim pela Shopee então eu não envio mas minha sorte é essa né porque tem gente que reclama né que quer sacolinha enfim mas né vou reclamar né quero minhas sacolinhas pelo menos dos kits então é isso gente um beijo até o próximo vídeo tchau tchau